A televisão me deixou burro, muito burro demais Oh, 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 agora todas as coisas que eu penso me parecem iguais Oh, 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 o sorvete me deixou gripado pelo resto da vida E agora toda noite quando deita é boa noite querida Oh, grida, fala pra mãe que eu nunca li num livro que o esbirro fosse um vírus sem curar Vê se me entende pelo menos uma vez criatura Oh, grida, fala pra mãe A mãe disse que eu fazer alguma coisa mas eu não faço nada Oh, 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 a luz do sol me incomoda então deixa a cortina fechada Oh, 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 é que a televisão me deixou burro, muito burro demais E agora eu vivo dentro dessa jaula junto dos animais Oh, grida, fala pra mãe que tudo que a antena capta meu coração captura Vê se me entende pelo menos uma vez criatura Oh, grida, fala pra mãe A mãe disse pra eu fazer alguma coisa mas eu não faço nada Oh, 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 a luz do sol me incomoda então deixa a cortina fechada Oh, 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 é que a televisão me deixou burro, muito burro demais E agora eu vivo dentro dessa jaula junto dos animais E eu digo, oh, grida, fala pra mãe que tudo que a antena capta meu coração captura Oh, grida, fala pra mãe que tudo que a antena capta meu coração captura Oh, grida, fala pra mãe Oh, grida, fala pra mãe que tudo que a antena capta meu coração Oh, grida, fala pra mãe que tudo que a antena capta meu coração Oh, oh, oh